dessa tragédia. Boa tarde mais uma vez, Sandro Moura aqui do Amargosa. A gente vai conversar com o Anderson da Juíza, né? Conhecido aqui popularmente na cidade. E oficial de justiça, a gente vai perguntar aquele o que ele está achando disso tudo, o que aconteceu aqui em Amargosa, essa tragédia. Boa tarde, população de Amargosa. Eu queria dizer aqui a todos vocês que eu fico aqui estarecido com o fato ocorrido na noite de ontem na nossa cidade. E quero dizer a vocês que vocês tenham paciência e vamos lutar por uma justiça que seja elucidado com o assassinato dessa criança e que a justiça consiga trazer as provas verídicas e que bote esse assassino na cadeia. Porque a população sofre, a população quer a justiça sendo feita em prol da população. E que eu fico muito triste porque a gente vive aqui, a gente trabalha aqui, a gente sente a dor da população de Amargosa. Quero agradecer a todos vocês pela oportunidade e me fazer que estou de luto pela Catiara hoje aqui, porque é uma criança de um ano e um mês que foi ceifada perante todos os ocorridos na nossa cidade. Muito obrigado, Anderson. Obrigado.